Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa e o vídeo de hoje está muito especial, pois vai envolver muita recuperação, muita restauração de todas as suas plantas, principalmente para você que tem cróton e orquídea. Você vai ter muita brotação de folhas novas e muitas brotações de flores para você. Então se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhuma dica. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a agregar isso aqui em todas as suas plantas. É isso mesmo, isso aqui é uma fatia de tomate. Essa dica aqui é principalmente para você que está começando a cultivar plantas em casa e está com plantas aí doentes, igual esse cróton que ficou aqui na sombra e ficou dessa forma aqui. E onde eu fiz a aplicação, como é que ele brotou completamente. Olha só a diferença pessoal, olha só a diferença. Como é que aqui ele brotou completamente, onde eu apliquei a solução e aqui ele continua da mesma forma. Portanto, fica aqui comigo até o final do vídeo para você aprender toda a dica, toda a técnica e todo o passo a passo. Nós vamos precisar de um tomate, de preferência um tomate bem vermelho, igual esse que eu estou mostrando aqui agora para vocês. E você vai precisar partir o tomate ao meio. Então a gente vai utilizar apenas meio tomate. Depois de ficar bem, a gente vai precisar colocar tudo num liquidificador, ok? E nós vamos precisar também de meio litro de água. Aqui eu estou utilizando água da torneira, temperatura ambiente. Então agora é só bater, por aproximadamente 3 minutinhos. Depois de bater bem, a solução vai ficar dessa forma aqui. É uma cor bem bonita, tá? Eu vou pegar aqui outro recipiente, uma peneirinha. E vou colocar também aqui, ó, um pano, tá? Porque a gente não quer nenhum tipo de pedacinho de tomate aqui na nossa receitinha. Márcio, o que tem a ver o tomate e as nossas plantas? Olha, o tomate é rico em licopeno e várias substâncias benéficas, como fibras, vitamina A, vitamina C, vitamina K, várias vitaminas do complexo B. E é rico também em fósforo, ferro, potássio, cálcio e magnésio. Então ele vai ter tudo o que a sua planta precisa para ela renovar essas estruturas e brotar completamente. Tanto em relação a flores, como em relação as folhas também. Então aqui para ajudar a passar mais rápido, vou utilizar essa colherzinha aqui. E se você já está gostando do vídeo, já deixa o like, compartilha com todo mundo que você conhece. E se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e participar aqui da família do Cantinho de Casa. Perfeito. Então a solução vai ficar com essa carinha que eu estou mostrando aqui agora para vocês. Agora eu vou mostrar para você três formas diferentes de utilização. Vou utilizar aqui nessa orquídea para incentivar a brotação. Você vai pegar num paninho aí mesmo, vai umedecer o paninho, tá? E vai aplicar nas folhas da sua planta, tá? Lembrando que você pode fazer isso aqui com qualquer tipo de planta que você tem na sua casa. Isso aqui vai incentivar muito a brotação, tá pessoal? Então você tem que passar no caule da sua planta, logicamente, e nas folhas também. Dessa forma que eu vou mostrar aqui para você. A segunda forma de utilizar é com um borrifador, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no borrifador. Para a gente já poder aplicar. É interessante também que o tomate tem ação antioxidante, o que vai ajudar a renovar todas as estruturas da minha planta. Então eu vou aplicar bastante aqui no caule, ó, para incentivar a brotação. E vou fazer no cróton também. E a terceira forma de fazer aqui na orquídea é você aplicar no substrato. Pois todos aqueles nutrientes vão ajudar muito o desenvolvimento para ela renovar, florescer e crescer. Bom, aqui agora eu estou com esse cróton. Olha como é que ele está feio, pessoal. Esse aqui é ataque de pragas, tá? E ele ficou na sombra. Cróton não é planta de sombra, não. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar apenas nessa rama aqui, ó. Tem três ramas. Eu vou aplicar só nessa rama aqui, para vocês acompanharem o resultado. Vou aplicar completamente no tronco dele, tá? E a outra forma, claro, é utilizando aqui, ó, no substrato da minha planta, né? Para dar força para ela crescer. Então, eu vou colocar mais desse lado aqui do vaso e a gente vai acompanhar na sequência o desenvolvimento dela. Olha só, pessoal, o resultado aí, ó. Como é que ela brotou inteira a rama que eu apliquei. Olha só a diferença para as outras ramas, né? Então, agora eu já tenho que fazer mais a solução aí, para aplicar nessas outras ramas também, para proteger, incentivar a brotação, para ela poder se renovar por inteiro. Márcio, eu tenho que aplicar isso aqui na minha planta de quanto em quanto tempo? Você tem que aplicar isso aqui na sua planta de 30 em 30 dias. A partir do terceiro mês que você estiver aplicando, você já vai ver um resultado absurdo nas suas plantas. Lembrando que essa planta aqui, ó, eu fiz apenas uma aplicação e já está dessa forma que eu estou mostrando aqui para você. Muito bacana, né? E vai desenvolver tanta brotação de folhas como de flores também. Se você está aqui comigo até agora, diga aqui para mim nos comentários. Eu quero para saber se você gostou dessa dica aqui e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. Então, aquele abração aí para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!